Essa quinta edição do Magic Festival, eu gostaria de dedicá-la a dois grandes artistas, dois grandes amigos. Fred Caris, um argentino que morava nos Estados Unidos. Ronan, um italiano que morava aqui no Brasil já há muitos anos. Fred Caris, um grande amigo de todos os machos. Esteve aqui em Botucatu por duas vezes. Na primeira edição do Magic Festival em 2017, Fred Caris esteve presente. E o ano passado também, Fred Caris esteve aqui nesse palco há seis meses atrás, com todo o seu carisma, com toda a sua alegria, se apresentando nesse palco aqui. O Fred sempre foi um grande amigo, não somente do Begoni, mas de todos os mágicos. Ele tinha um carinho muito grande pela nossa família. E o Fred, da última vez que veio aqui em Botucatu, a gente ficou sabendo que ele fazia quase dois anos que ele não encontrava o filho dele por causa da pandemia. E a gente ficou sabendo disso e a gente promoveu esse encontro entre o Fred e o filho lá na chegada dele no Brasil, no aeroporto de Guadulhos. E a gente tem essas imagens, a gente gostaria de mostrar para vocês. E também o Fred gostava muito dos meus filhos, dos nossos filhos. E ele trouxe um presente para as crianças, duas camisetas da seleção argentina. E foi um momento muito legal, nós temos essas imagens. E também o Ronan, o Ronan se apresentou aqui no Magic Festival em 2023, participou de todas as edições e seria nomeado o embaixador do Magic Festival Brasil. Porque ele era um dos mágicos que mais divulgava o Magic Festival Brasil afora. E ele sabia dessa homenagem, ele iria se apresentar aqui esse ano também. Mas, Deus quis que ele fosse alegrar os nossos irmãos lá em cima. Então, a nossa missão é continuar fazendo o que eles gostavam de fazer aqui. Que é celebrar a família, celebrar os amigos, celebrar a mágica e celebrar a vida. A quinta edição do Magic Festival Brasil é dedicada especialmente a Fred Caris e Ronan. O que eles gostavam de fazer aqui. O que eles gostavam de fazer aqui? O que eles gostavam de fazer aqui? Amém. Amém. Salve, salve, bom pomeridio, 15 horas, 3 horas da tarde, feriado, dia 2 de novembro, finados, eu estou aqui sofrendo, nesta piscina, no Magic Festival Brasil, edição 2023, em Botucatu. Alta pente, alta pente, que caracolinho! Acabo de encontrar... Olá, olá! Caris, de Miami? De Miami, directo. Ali, sou hijo, sou hija, meu parça, meu piccolo, Rona Zito, vai participar do Magic Festival Brasil 2023, daqui a pouco partiu Botucatu. Caracolinho! Salve, valeu, valeu! Buongiorno, valeu! Alelo, Porto de Guarulhos, tchau! 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 de aplausos enquanto nós recebemos aqui nesse palco as camisetas da seleção argentina trazida por Fred Kalles e o traje oficial utilizado pelo Ronan aqui nesse palco. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL